Sim, boa galera! É bom de ser tenejo! Vez em quando você faz amor comigo E depois desaparece Sem dizer pra onde vai Pega sua roupa e sai Me esquece E eu fico quase louco de desejo Sem carinho, sem seus beijos A te esperar Sei que logo você vai sentir saudade Pra matar sua vontade Voltará Sei que sou apenas um objeto de prazer Porque sei satisfazer Seus desejos de mulher Na hora do prazer Eu te levo à loucura Por isso usa e abusa Faz de mim o que bem quer Mas se você quiser usar e abusar de mim Só mais uma vez eu deixo Só mais uma vez eu deixo Eu me guardo pra você Mas se você quiser usar e abusar de mim Só mais uma vez eu deixo Só mais uma vez eu deixo Um novo meu amor é pra você Simbora galera! E pra cantar com a gente o nosso amigo Nequinho Gil! Simbora garoto! Valeu Alex! Valeu Irã! É bom de ser tenejo! Sei que sou apenas um objeto de prazer Porque sei satisfazer Seus desejos de mulher Na hora do prazer Eu te levo à loucura Por isso usa e abusa Faz de mim o que bem quer Mas se você quiser usar e abusar de mim Só mais uma vez eu deixo Só mais uma vez eu deixo Eu me guardo pra você Mas se você quiser usar e abusar de mim Só mais uma vez eu deixo Só mais uma vez eu deixo Só mais uma vez eu deixo Todo meu amor é pra você